E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez! E é o seguinte, ontem eu postei lá na aba de comunidade aqui do YouTube, tá? Perguntei pra vocês sobre os trailers de jogos que saíram nos últimos dias lá na Gamescom porque eu não assisti nenhum desses trailers novos que saíram lá e eu perguntei pra vocês quais vocês queriam que eu assistisse, tá? Aproveita, deixa eu só dar um recado aqui pra vocês Toda vez que eu vou fazer alguma live jogando algum jogo Eu posto lá na aba da comunidade, tá? O linkzinho pra vocês assistirem as lives porque o YouTube não deixa eu postar o link da Twitch aqui Aproveita, minhas redes sociais estão aqui incluindo o meu link na Twitch pra você ir lá procurar e me seguir, ok? Vou estar chegando até mais tarde algum joguinho Mas sem mais enrolar, o Jump Force foi o jogo que vocês mais pediram pra ver o trailer Eu acabei vendo o primeiro sem gravar o React Então eu já sei de alguns personagens que vão estar Só que isso aqui tá falando Segundo trailer oficial, novos personagens Então vamos lá Em um, dois, três Ah, Luffy, Naruto, Sasuke Ah, tá Tá mostrando os mangás Shonen Jump É o navio do... Era o navio do... Baba Branca ali? Esse eu não conheço Aquele ali do meio eu não conheço Frieza Goku Nossa, mano, esses gráficos estão muito legais, bicha Estão com uma textura diferente Em 3D Diferente, mas gostoso Opa Baba Negra Esse cara eu não conheço Deve ser do Bleach, né? Risouca! Ah! O gol eu vi na Thumbnail, então eu não me assustei Passado! Oh! Sanji! Agora eu acho que o Sanji Ah! Cadê o Zoro? Cadê o Zoro? Cadê o Zoro? Se não tiver Zoro Eu não jogo Já avisei Uou Mano, isso vai ser muito louco Jesus Enfim Deixa eu primeiramente falar aqui pra vocês, tá? Eu nunca fui uma pessoa muito ligada a Dragon Ball Desde que eu era criança Eu achava Dragon Ball legal Eu assistia Dragon Ball Mas eu nunca fui apaixonado Por Dragon Ball Então é... É meio complicado lidar com Com muitos fãs de Dragon Ball Porque a gente tem que explicar Não é porque eu odeio Dragon Ball Calma, não é isso Eu só... Eu só não sou um apaixonado Calma Só que não adianta O pessoal até hoje insiste Em falar Moreno, assiste Dragon Ball Super Você vai gostar Eu falo Mano Sério mesmo? É sério que vocês querem mesmo? Eu preferi assistir Hunter x Hunter Porque era uma parada diferente Era ser um primeiro contato Porque muita gente estava falando pra mim Que o Dragon Ball Super Era simplesmente Mais do mesmo Não tinha nada de inovador Nada diferente E eu queria algo diferente Eu queria uma nova história Sabe? E aí eu fui assistir Hunter x Hunter Me apaixonei Adorei vários personagens Obviamente fiquei chateado Que alguns que eu gostava morreram Isso eu fiquei muito chateado Tá? Só que Eu gostei muito Aí agora que eu estou terminando No Hunter x Hunter Eu vou começar O Goku no Hero E eu espero gostar também Pra caramba Eu Eu acho que eu vou gostar bastante Do Todoroki Eu Eu tenho Muita desconfiança Que eu vou gostar dele E do Não, do Bakugou nem tanto Mas o Todoroki Com certeza eu acho que eu vou gostar Tá bom? E Mano Honestamente Esse jogo vai ser muito louco Eu não sou muito fã de luta Até porque eu nunca fui uma pessoa Que jogasse bem em jogo de luta Sá? Tá? Tipo A minha Eu lembro até hoje No meu primeiro namoro Velho Às vezes Eu ia pra Lan House Ou pra Pra Locadoria de Games Com a minha namorada Pra depois a gente ficar jogando Porque eu nunca tive um videogame em casa Então eu jantava uma graninha A gente ia junto Porque ela também gostava de videogame Ela não era viciada Mas ela gostava também Aí Eu jogava um pouquinho de futebol Porque porra Eu sou apaixonado por futebol Mas aí a gente sempre explorava Um jogo Ou outro E mano Eu lembro até hoje No Mortal Kombat 10 Quando ela jogava de Sônia Eu não Eu nunca venci Ela Quando ela jogava de Sônia No Mortal Kombat 10 Velho E tipo O namoro durou 3 anos O namoro durou de 2011 Até 2014 Eu nunca consegui ganhar A dela Quando ela jogava de Sônia Era bizarro Tá E tipo Eu me esforçava Eu estudava Eu via combo Na internet Estratégia pra defender Eu não conseguia vencer dela Mas eu gosto de jogo de luta Eu só não sou bom Até por isso Eu meio tenho um pé atrás De fazer live Jogando jogo de luta Porque eu sou uma bosta E muita gente não ficaria Pra assistir Entendeu? Mas enfim Eu tô muito curioso Eu vou querer jogar Obviamente Porque porra São vários personagens Que eu amo pra caramba Principalmente da Do One Piece Que caralho Pra mim é o meu anime favorito Me desculpa aí Tá Mas Você pode ter a tua opinião Você pode ter o teu gosto particular Mas o meu gosto particular É One Piece Eu amo One Piece Tá bom? Mas Enfim Velho Eu gostei Eu gostei E eu quero muito jogar isso Por favor Eu nem sei O que que produziu Essa porra desse jogo Mas a empresa Que produziu esse jogo Me dá uma aqui De graça Eu tô com 12 mil seguidores Já na Na Twitch Calabora aí Bom galera Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês Daqui a pouco E até lá Tchau